Música Nossa equipe de reportagem saiu dos estúdios do jornal Fale Tudo Se Puder, com destino ao evento do Bazar Solidário localizado no Ginásio de Esportes Leifas dos Santos, na cidade de São Sebastião Alagoas. Música Música Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga. Amiga, é o seguinte, estamos aqui agora, acabamos de chegar aqui no Ginásio Leifas dos Santos, onde, nesse exato momento, está acontecendo aqui um grande evento promovido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, entre roupas, calçados, brinquedos, móveis usados, evento este promovido pela Prefeitura Municipal. Todos os anos, as secretarias se juntam, as pessoas se juntam e faz este grande evento, esta grande festa para todos os moradores aqui de São Sebastião. É, aqui tem um bocado de gente aqui para entrar, alguém já entrou, e é realmente gente, um Bazar Solidário, que muitas mães vêm para cá pegar alguma coisa que precisa, né, roupas, calçados, móveis usados, brinquedos para criança. E aí gente, bom dia gente. E aí, está bom o negócio mesmo aí? Ah, está bom demais. Já pegou muita coisa? Oxe, peguei um bocado, viu? Graças a Deus, a primeira vez que eu vi, o ano que vem, eu vi de novo. Muito bem. E você, pegou alguma coisa? Peguei, foi de monte. Graças a Deus. E você, galera, pegou alguma coisa também? Rapaz, eu não peguei quase nada, porque entrei quase por último mês. Ah, mas pegou alguma coisa, né? Aqui. Ah, está certo. E você, Pitu? Eu peguei em três bolsas, olha aqui, olha. Pegou três bolsas. Ah, peguei em alta, linda e maravilhosa. É verdade, mas você está contente? Eu estou. Isso aqui é um dos organizadores também que está aqui ajudando, né, Ailton? Ok, nós estamos aqui na organização da entrega de senhas, para controlar aqui a população. Você está entregando as senhas? Estou entregando as senhas. Muito bem, o movimento está grande aí? O movimento está grande, muita agitação aqui, mas nós controla. E a senhora já pegou da senhora? Peguei a da minha filha, por conta que ela tira o Bolsa Família. E como eu não tiro o Bolsa Família, eu não tenho direito a nada. Só pegou para a filha? A minha filha que foi trabalhar e deixou o neto comigo, aí eu fiquei sabendo que o povo estava pegando, que ninguém me avisou nada, né? Aí eu vim, mas peguei para ela, né? Como eu não tiro o Bolsa Família, eu não tenho direito a nada. Mas está feliz, está contente? Estou feliz por a minha filha, né? E por as outras mães de família que precisam. Eu estou feliz por isso. Muito bem, muito obrigado, viu? E que é, Miguel Ailton? Pegar, não tem problema não, aqui é para todo mundo. É só no controle da senha. Todo mundo pode pegar, hoje é livre para todo mundo. Então, se ela quiser voltar a pegar para ela, você dá a senha para ela? Não, para outra pessoa, né? Para outra pessoa. Uma pessoa não pode pegar duas senhas, não. Ah, uma pessoa pega uma senha só, né? Muito bem. Genilo, como é que está ainda a filha por aí? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A oitava edição do nosso Bazar Solidário aqui em São Sebastião, com apoio total da Prefeitura Municipal de São Sebastião, Luiz. A Secretaria Municipal de Assistência Social na pessoa da Secretaria Ana Patrícia. São mais de 20 mil peças. Um ato solidário, solidário mesmo para as pessoas que mais necessitam. Ficamos felizes, felicíssimos em poder contribuir em alguma coisa. Para que as pessoas se sintam felizes nesse final de ano, nesse Natal. Natal, final de ano. Que Deus nos abençoe. Ô, Genilo, eu encontrei um bocado de gente ali, umas mulheres já indo, outras que estavam aqui já tinham pegado. As mulheres estão muito felizes, muito alegres, porque realmente estão ganhando muita coisa boa e estão muito contentes. Isso é resultado, Luiz, de quando a gente faz as coisas com amor e por amor. Quando a gente faz as coisas com amor e por amor, a satisfação é enorme. A satisfação é grande. E quem ganha com isso, somos nós. Quem fica com isso, feliz, é Deus. E as pessoas que aqui, nós estamos vendo. Temos que agradecer muito a Deus e as pessoas que vieram e as que estão por vir. Muito bem, Genilo. Obrigado, viu, Genilo. Obrigado. Manuel, você como cara que tem ajudado muito para que esse evento venha a acontecer, como é que você se encontra nesse momento feliz, alegre pelas pessoas? Bom dia, meu amigo Luiz. É uma satisfação estar aqui hoje, né? E dizer que isso aqui é muito importante, né? Isso aqui eu acredito que já tem uns 10 anos que é feito isso, né? E a gente só vê a alegria aqui do pessoal, né? E tenho certeza que no próximo ano vai ser melhor ainda. E é você aqui junto com a sua colaboração. Amigo, você é diferente, viu? Obrigado, mano. Obrigado, viu? E aí, como é que está o movimento? Já foi muita foto hoje? Muita foto, evento topado aí, várias doações aí, tudo certo. Conhecei com muita gente, todo mundo está alegre, viu? Com certeza, com certeza. É evento topado. Está por aqui também o secretário do transporte, né? Meu amigo Tiago, gente boa que também tem colaborado para que esse Bazar Solidário aconteça no dia de hoje, nessa quarta-feira. Tiago, você é secretário do transporte, colaborador também desse evento, desse Bazar Solidário. O que você tem para dizer? Você está feliz, está alegre pelas pessoas que aqui estão pegando a sua doação? Bom dia, meu amigo Luiz. É uma iniciativa muito bela da Secretaria de Assistência Social e muito bem elaborada e as pessoas muito felizes com as suas doações. Cada um fez um pouquinho e vamos para frente, que assim, ajudando o próximo, que a gente vai chegando lá em cima com o coração limpo. Ô Tiago, isso já é a oitava edição desse Bazar, né? Isso, já é a oitava edição e cada ano crescendo mais ainda. e só crescendo, crescendo e o povo aprovando essa iniciativa bela que a Assistência Social faz. Moezo, hoje esse Bazar Solidário acontecendo, mais um, oito anos hoje, já oito bazar, né? Oito edição. Como você se sente, vem tanta gente pegando tanta coisa e o povo todo feliz? Bom dia, Luiz. Aqui é um momento de muita alegria, hoje a gente pode participar desse Bazar Solidário, o oitavo, né? E que o povo vai estar de parabéns, a secretária, o prefeito e todos os envolvidos, né? A Secretaria da Assistência todinha dando o seu apoio. E a gente, Luiz, tem que dar o apoio também para que essas pessoas precisadas sejam, agora é o final do ano, Natal, esse momento de harmonia, momento de sensibilidade. E aí é que a gente está só a ajudar e também a compartilhar com eles. Então, todos um forte abraço. Ô Moezo, eu encontrei umas mulheres saindo ali, falei com uma delas e elas falaram que estavam muito felizes porque eu tinha encontrado roupa para eles ainda estão para o marido e para os filhos. Eu quase que choro, fiquei muito emocionado. Isso aí realmente, fala o nosso coração, chorar, Moezo? É 25 peças, Luiz, 25 peças. A secretária fez um combinado para dar a cada pessoa 30 peças, mas com o número de participantes, foi maior, ela dividiu para 25 peças por pessoa, né? Então, isso aqui até a tarde vai estar disponível. A partir das 3 horas vai ser liberado. E isso aqui a gente só tem que agradecer toda a organização. A gente só tem parabéns. Parabéns, mais uma vez, né? E vai continuar, viu? Vai continuar firme e forte, viu? Quando que vem, o senhor já está convidado para fazer a presença também. Muito bem, gente. Esse é o vereador, presidente da Câmara do município de São Sebastião, nosso amigo Moezo Santana, também um dos colaboradores aqui, com esse evento, com esse passagem solidário que está acontecendo agora aqui na cidade de São Sebastião. Como você se sente nesse momento, vendo tanta alegria, tanto sorriso na cara das pessoas? É uma coisa muito gratificante, né? Porque, assim, as pessoas que estão aqui são pessoas que realmente precisam. A gente vem de um momento muito difícil, né? De uma pós-pandemia. Então, é muito importante esse momento, né? Para a população do São Sebastião. Muito bem, Jéssica. Obrigado, viu? E você trabalha na área social, uma pessoa que tem muita importância também aqui, na realização de mais um Bazar Solidário. Você, como secretária, que está no dia a dia lidando com essas mulheres, com essas pessoas, situação de pessoas que realmente precisam de alguma coisa, como você se sente nesse momento? É um momento muito gratificante, ajudar as pessoas, aquelas que mais precisam. É o que nós estamos vendo aqui hoje, né? Podendo contribuir para que essa pessoa tenha um Natal melhor. Um Natal com uma roupa nova, que muita gente sonha e não pode comprar. Então, tenho a agradecer a toda a sociedade de São Sebastião pela contribuição dada para esse Bazar. Sem a sociedade, sem as pessoas que contribuíram para isso, não teria como acontecer esse Bazar. Então, gratidão, gratidão às pessoas que estão aqui, que acreditam e vieram para receber algo no Bazar. E às pessoas que fizeram sua doação. Gente, essa aqui é a secretária Ana Patrícia. Essa mulher é uma mulher muito guerreira. Patrícia, eu já tenho visto até algumas pessoas chegarem e questionarem alguma coisa em relação a você. Mas daqui a pouco, ela está falando bem de você, que você é uma pessoa bacana, carismática. Que há de São Sebastião se não tivesse nessa cidade uma secretária igual a você, né? Ô Patrícia, quando a gente ajuda alguém de coração, a gente fica mais feliz do que a pessoa que foi ajudada, é isso? Com certeza, com certeza. A gente se realiza em ver alguém que precisa feliz. Qualquer pessoa não é feliz. Imagina aquela pessoa que mais precisa. Obrigado, Patrícia. Que essa é a oitava edição e vai ter muitos ainda. Aqui você está vendo muitas pessoas, mulheres pegando roupa agora para usar em Natal, para usar em Ano Novo, né? E já pegaram brinquedos, gente, calçados, móveis. Aqui tem muitos móveis, mas já levaram os móveis que as mulheres chegaram primeiro, né? Então, isso é um evento super maravilhoso aqui na cidade de São Sebastião, que acontece todo ano com muito amor e com muita alegria das pessoas que ajudam para a realização desse bazar. Olá, menina. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como é teu nome? Lidiane. Como você se sente nesse momento em poder colaborar com esse bazar solidário, essa ação social? Se sinto uma pessoa muito feliz e gratificante por estar ajudando as pessoas nessa ação. Ô, Lidiane, a gente quando ajuda alguém de alguma forma, nós ficamos mais contentes do que a pessoa que quer ajudar, não é verdade? É verdade. A gente se sente muito gratificante por estar ajudando as pessoas. Obrigado, viu? Oi, Lidiane, como é que você se sente organizando aqui, ajudando esse bazar, vendo tanta gente feliz, com tanto sorriso na cara? Você se sente feliz com esse momento? É um momento muito gratificante para a gente, né, como funcionário. E a gente sempre busca o melhor, onde a gente possa atender e possa cadenciar as pessoas de uma maneira que a gente cative. E que, para a gente, pelo menos para mim, é um prazer imenso ver o sorriso, ver a alegria das pessoas ao receber a peça, ao pegar, ao escolher. Isso é muito gratificante para a gente. Muito bem, Lidiane. Esse é o Ednei, gente. Funcionário municipal, trabalha na prefeitura e está aqui também ajudando na organização desse evento, desse bazar solidário, né? O senhor, como sargento, fazendo a segurança aqui desse evento, como o senhor se sente nesse exato momento? É muito feliz, né, porque a prefeitura é um evento que sempre, todo ano tem isso. E hoje, parabéns para a Secretaria de Assistência Social, que todo ano faz esse evento. O povo também, necessitado, vem aqui e pega a sua roupinha, né, final de ano chegando. Nem todo mundo tem um dinheirinho para a roupinha, né? O prefeito Sebastião faz esse evento todo ano e o povo está todo mundo feliz. Dessa vez, com um moço que está aqui pegando as suas doações, como é o seu nome? É... Genivaldo. Genivaldo. Genivaldo, esse bazar solidário acontecendo hoje, você aqui, com muita gente. Eu vi muita gente aí feliz por ter pegado roupas, calçado, umas pegou móveis. Esse bazar solidário realmente ajuda as pessoas? Com certeza, muitos. Que eu mesmo não vou mentir para você, que eu não tenho condição, né, de comprar mais uma roupinha dessa, até que vala a pena. Já encontrou alguma coisinha aí? Já, com certeza. Tá bom, Bidiano. Obrigado, viu? Negão, eu vi aí muita gente feliz, com sorriso estampado no rosto. Isso aí ele comove também, ele deixa feliz de alguma forma? Na verdade, meu amigo repórter, a gente está sempre trabalhando para cada dia, cada ano, nós inovar, nós trazer melhores roupas para as pessoas daqui do nosso município. Estamos há três anos que o prefeito organiza este bazar, junto há oito anos que eles estão aqui com esse bazar, onde a secretária Patrícia tem se empenhado com a equipe de assistência social. E com isso, o município só tem a ganhar, porque uma data comemorativa como essa de dezembro, as pessoas realmente elas querem ter sua roupa, querem ter como se vestir bem. E aí a nossa secretaria de assistência social sempre se empenha para poder dar o melhor para o povo do nosso município. Muito bem, obrigado, Antônio. Esse aí foi o nosso amigo Antônio, funcionário e também colaborador aqui desse evento maravilhoso que está acontecendo agora aqui na cidade de São Sebastião. Esse pessoal aqui, gente, é as pessoas que ainda não entraram, né? Porque foi entregado uma senha logo cedo e esse pessoal que está aqui está aguardando a vaga para entrar. Acho que lá para uma hora, mais ou menos, vai abrir para geral. Mas como é teu nome? Alessandra. Alessandra está aqui, ainda vai entrar, né Alessandra? É. E você que quer entrar, você quer pegar o quê? Aquele liquidificador ali, ó. Hã? Aquele liquidificador. O liquidificador? É. É. Você está precisando? Estou. É aquele ali, é? É aquele negue preto ali, ó. Mas será que não já pegaram ele, não? Não. Não? Você está de olho nele? Estou de olho nele. Aí você quer ele? Quero ele. Ficar precisando? Estou. Para quê? Para fazer vitamina. Seu filho? É. Muito bem. Obrigado, Alessandra, viu? Você está por aqui agora, nesse bazar solidário, o homem que é o cabeça de todo esse acontecimento que você está vendo aqui agora. O prefeito municipal José Pacheco. Prefeito, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem com você? Tudo bem. Perfeito, eu conversei com alguém por aí, encontrei muitas mulheres felizes por ter conseguido roupa para ela, para o filho. O senhor, como organizador principal desse bazar solidário, o que é que o senhor tem para dizer para as pessoas? O senhor está feliz nesse momento? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao meu Deus pela condição que ele me proporciona, sempre, de ajudar essas pessoas. Segundo, eu agradecer a todas, todos, todos, mas todos, que contribuíram para que este momento pudesse acontecer pela oitava vez. É a oitava vez. E dizer que é uma felicidade muito grande para mim, dentro de mim próprio, quando eu posso ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes. Nós distribuímos para cada pessoa 30 possibilidades de você pegar 30 peças por pessoa. Então, acho que é suficiente, talvez até ainda sobre alguma coisa, exatamente, pela parceria que nós temos com o comércio, com as pessoas físicas, enfim, com aquelas pessoas que realmente também pensam, como o Zé Pacheco pensa, para o melhor daquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas do município de São Sebastião. E enquanto até 2024, nós vamos fazer, continuar fazendo esse Bazar Solidário, e contamos, e peço mais ainda, que as pessoas ajudem as mais carentes, em todos os sentidos, não só nesse momento, mas sempre que se puder fazer, que se faça pelos mais carentes. E uma dessas pessoas é você, porque eu já tenho visto, tenho acompanhado o seu site, o que você faz, Luiz. Parabéns, Luiz. Obrigado, prefeito. E o povo me perguntou ali, se esse Bazar é a oitava edição, né? Oito anos consecutivos que é realizado esse Bazar. Vai permanecer esse Bazar, se o senhor continuar na frente, na administração da nossa cidade, esse Bazar continuará? Sim, é como eu disse. A minha garantia é até 31 de dezembro de 2024. Espero que nós elejamos o nosso candidato, ainda vai aparecer o nome, está muito cedo, nosso sucessor, e que eu vou pedir a ele para que mantenha esse evento todos os anos. Foi o sargento Santos, falou que o senhor é o melhor prefeito do estado de Alagoas. E o senhor, o que é que tem para dizer em relação a isso? Não, é bondade das pessoas. É bondade. Eu faço o que é possível ser feito. E faço porque eu tenho um grupo muito bom. Eu tenho um grupo de colaboradores em todos os sentidos. Na assistência, por exemplo, a Patrícia, fantástica. Na educação, nem falar é bom com a Sandra. Obras com o Neno. Finanças, enfim, os nossos procuradores. E contamos também com a Câmara de Vereadores, que tem contribuído para que São Sebastião continue crescendo. Também nunca mandei para a Câmara de Vereadores nenhum projeto que viesse envergonhar o município ou a gestão. Só em bem do município, em bem dos nossos munícipes. Então, devo? Claro, claro, claro. Não posso ser candidato mais, mas a gente deve escolher o que é melhor para São Sebastião. E tenho certeza que ele continuará o trabalho que o Zé Pacheco está fazendo. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Vamos ficar por aqui. Vou mandar o meu cano aqui, dar uma geral aqui, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nesse exato momento, gente. E até agora, meus amigos, não entrou aqui 30% das pessoas que ainda estão para entrar. É mais de 20 mil peças aqui nesse Bazar Solidário e vai entrar aqui muita gente ainda no segundo horário. Luz da doação aqui do Bazar Solidário para o Jornal. Fale tudo se puder. É com você, meu amigo Cielo.